Olá galera, sejam todos bem vindos às principais lives de hoje, vamos conferir a programação de lives para este domingo dia 13 Se caso faltou alguma live, comenta aí, já escreva nos comentários galera E também me segue no Instagram, o Instagram que tá mostrando aí na tela Segue lá galera no Instagram, comenta aí qual é a sua melhor live para este domingo Deixe aí nos comentários, sem mais enrolações, confira agora as principais lives para este domingo Você vai curtir uma super live, aniversário da Lotus, para você curtir com várias participações Às 16 horas no YouTube galera, você vai curtir a super live com a banda Calcinha Preta Com os cantores, para você curtir com Bel Olive e também Paulinha Beira E também Silvana Alckmin, muito mais para você curtir galera Você não vai perder a super live da Aranissa às 16 horas no YouTube Confira a próxima, você vai curtir às 16 horas também a super live Baú da Manu Com várias participações galera, já comenta aí qual é a sua melhor live para este domingo Confira a próxima, e ainda a super live com Valkyria Starley também rola no YouTube galera Às 16 horas, confira a próxima E às 17 horas a super live do Adriano Esticado com a participação do Caninana do Forró galera Você também não pode perder, já comenta aí qual é a sua melhor live e vamos para a próxima E em seguida você vai curtir também a super live São João para você no YouTube galera Com a participação do Silvano Sales, Deni Denan e muito mais outras atrações Que você não vai perder galera, rola às 17 horas no YouTube E ainda, a super live mais esperada de hoje Você vai curtir a super live com Gilberto Gil e a participação da Juliette Dará início às 18 horas galera no YouTube Sei que você não vai perder, já comenta aí se é a sua melhor live para este domingo Escreva nos comentários e deixe seu like E ainda, você vai curtir também neste domingo uma super live dia de Santo Antônio Para você curtir galera, você vai curtir Batista Lima E dará início às 18 horas no YouTube, o link vai ficar na descrição Então é isso galera, essas são as suas principais lives deste domingo, dia 13 Se caso faltou alguma live, comenta aí Já escreva nos comentários com o nome do artista Que é para todo mundo ficar sabendo Se você é novo aqui, te convido a se inscrever no nosso canal Deixar o seu like Até o próximo vídeo Deixar o seu like Deixar o seu like Deixar o seu like Deixar o seu like Deixar o seu like